Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus amigos, hoje vamos ter aqui um bom Vamos dizer assim, desenvolvimento da fé Eu estava pregando em Curitiba E já falei de dois cultos E Deus me abriu o entendimento de um versículo Mas que me sacudiu Primeiro eu falei dele no Fala Amigo Não sei se já saiu Porque as vezes eu gravo o Fala Amigo Como esse dia está gravado Essa semana eu estou viajando para fora Então até a consagração Ainda não terminou Que nós estamos em favor dos patrocinadores Porque eu estaria em direção ao México E não dá para fazer gravação Você nas campanhas e andando por aí Mas o que eu falei está em Romanos 15 e 29 E para mim foi muito importante Quando Deus me mostrou Eu desenvolvi um pouco em Curitiba Mas tem muito para desenvolver aqui Romanos 15 e 29 O apóstolo Paulo Fala algo muito lindo Sobre o nosso procedimento Quando vamos visitar uma pessoa Vamos para o trabalho Vamos para a escola Para estudar ou para lecionar Quando a gente vai Em qualquer lugar que nós estiver Ele disse o seguinte E bem sei que Indo ter convosco Chegarei com a plenitude da benção Do evangelho de Cristo Se ele chegasse na plenitude da benção Já seria uma grande vantagem Mas ele queria e disse que sabia Que ia chegar com a plenitude da benção De Jesus Cristo Dentro dessa declaração dele Está incluso uma vida de consagração a Deus De oração De aprendizado com o Espírito Santo De sucesso no ministério De determinação que nunca falhou E que não iria falhar Então ele bem sabia E bem sei que Indo ter convosco Chegarei com a plenitude da benção Do evangelho de Cristo E se nós olharmos O que ele fazia Como é que ele ministrava Ele chegava com essa convicção Nós não jamais plantaremos fé Nos nossos familiares Se nós não temos a fé Na linguagem, na boca A gente fala em dúvida Eu não sei Não entendo isso Por que que Deus não faz Eu estou buscando de Deus Ainda não estamos no ponto Mas essa busca não vai acabar Nós não vamos crer que Jesus Nos deu o exemplo E não vamos acreditar E não vamos nos exercitar Até que a gente vença aquele combate E depois então com outros e outros E para que que Deus nos chamou? Para fazer o que no evangelho? Ser membro só? É, sou membro Mas ele não disse E vocês receberão o Espírito Santo Que dará a vocês o poder E ser minhas testemunhas Então nós recebemos Porque para ser um cristão Uma pessoa salva Você tem três fases na vida Você tem a primeira fase Em que você ouve o evangelho Crê e entra no período Do arrependimento Então essa é a primeira fase Você se sente um pecador Um lixo Porque você errou desse jeito Errou do outro Uns erraram mais Outros nem tanto Mas mesmo assim Fizeram o que não deveriam fazer E você se arrepende Aí vem aquela paz Você já se sente amado Você então entende Que é o batismo nas águas E passa por aqui Pelo tanque Aqui tem um tanque Ou vai no rio Ou no mar Tem pessoa que fala Que todo batismo tem que ser no rio Porque Jesus batizou no Rio Jordão Então nosso irmão Felipe Quando estava lá no deserto Batizou o eunuco da rainha de Candace Eu nunca ia falar Que no deserto tinha rio Quer dizer Ele viu ali um poço d'água E batizou Que isso não existe Mas tem aqueles oásis Então não é bem isso Você tem que ser imergido É o símbolo do sepultamento O Namã foi no Rio Jordão Que ele foi purificado da lepra Mas Jesus tocou um leproso Tocando nele lá Dizendo que era o selimpo Então nós não podemos fazer E disso doutrina Não, todo leproso tem que banhar-se No Rio Jordão Não é bem isso que a Bíblia Sagrada diz Então o segundo passo É você passar pelas águas E o terceiro é você ser cheio Do Espírito Santo Aí você recebe o Espírito Que Deus não dá por medida Mas Deus dá plenamente E você está capacitado Ao se oferecer a Deus Para poder evangelizar Para poder pregar Testemunhar E buscando o Senhor Você vai crescendo na fé Isso eu fazia quando era solteiro Vendedor Corretor Eu era mascate uma certa vez Lembro até hoje Foi no Gêndio de Dentro No Rio de Janeiro Bati numa porta Ele tem um conjunto dos ferroviários Se essa senhora está viva Está assistindo Ah, então foi ele Foi eu Eu fui vender roupa Estava vendendo blusa De inverno Eu estava começando O inverno E outras roupinhas Que eu vendia Vestido Lembra Que eu vendia também E ela chegou assim Eu apertei a capinha Ela chegou Pois não Foi minha senhora Eu queria mostrar para a senhora Se ela permitir As últimas novidades E a coisa bonita E tal Ela disse Não, hoje não Mas senhora Deixa eu mostrar Não, eu vou lhe explicar É que eu estou muito triste Eu estou com um problema E eu senti Pois senhora Eu tenho duas coisas na vida Eu sou vendedor de roupas Mas também sou pregador do evangelho Só pode contar para mim Aqui Entra Eu falei Não, senhora Eu vou ficar aqui E a senhora aí Na porta assim Nunca entrei numa casa Se o marido não estivesse presente Então Ficava ali Porque os vizinhos Olha Depois está falando besteira Aí eu falei Não, senhora pode falar E ela começou a contar E chorava Ah, minha senhora Então é agora Vou orar para a senhora Acabei de orar Mudou o semblante Sim Deixa eu ver Hoje não Hoje a minha vinda É só como pregador Só para lhe abençar Outro dia eu volto Até hoje eu não voltei Porque ela iria comprar Para pagar o benefício Está entendendo? Então você é um professor É um aluno Você trabalha em qualquer coisa Seja um cristão Praticante Mas o que eu preciso? Passar para a senhora De fase Do arrependimento Você passa pelo batismo das águas E recebe o batismo do Espírito Santo Você então está salvo Você se tornou Num testemunha Do reino dos céus Mas não vá De qualquer maneira Ele disse Eu bem sei Que indo ter convosco Chegarei com a plenitude Da benção Do evangelho de Cristo Temos que ir Com a plenitude Primeiro que nós não sabemos O que é que vamos enfrentar E poderemos ser envergonhados Não, missionário Se eu reprender Um demônio Em nome de Jesus Ele sai É verdade Mas eu uma vez Quase passei A perto de Niterói No cinema lá Foi mais de meia hora O demônio Eu já contei Esse caso De um garotinho Que tinha os olhinhos parados Parecendo que era peixe morto Assim Os bracinhos aleijados O doutor Na tentativa De dar soro nele O enfermeiro Segundo a mulher Ofender os neve Ficou aleijado Seis meses Pesando um quilo Oitocentos só Coisa séria O demônio dizia Eu vou te envergonhar Pergunta A irmã dela Se o filho dela Não morreu semana passada Isso foi um trabalho Muito bem feito E você vai ver Irmãos Eu clamava A fogo de Deus E dizia Desgraçado Me contracendo tudo Mas eu não entrego os pontos Você vai ser envergonhado hoje E vai todo mundo assistindo O culto ali parou Eu no meio da cadeira Que manifestou lá No cinema No meio das cadeiras Jesus manda Mas foi um desgraçado Eu não estou aguentando Mas você vai ver Você vai ser envergonhado Aí eu me lembrei Da promessa de Deus Sou eu que confio A palavra do meu servo Senhor É agora Só vai confirmar E comecei a orar 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 Sai E saiu O bonito foi no sábado Seguinte Foi um sábado Quando ela entrou Naquele sábado Esse o garotinho Estava com seis quilos E oitocentos Não E os trezentos gramas Os olhinhos assim Todo vivinho E os bracinhos Todos Mas aí o pessoal Ficava E batia a palma Para Jesus Você tem que ir na plenitude Da benção de Deus Mas não pode deixar Para depois E às vezes é com você É uma luta E Deus vai lhe dar A vitória Então eu bem sei Ele estava certo Se chamarem você Agora para orar Para uma pessoa Que está muito mal Aí eu vou chamar Meu pastor Mas por que você vai perder Essa benção Se Deus está colocando Na sua mão Daqui a pouquinho Eu falo mais sobre isso Em nome de Jesus Vamos cantar Vamos cantar que Cristo Tem poder Na Bíblia está escrito Que é somente Crer Vamos ficar de pé Todo mundo agora Meu irmão Eu quero que você Abre a boca E canta Eu quando canto Isso aqui Se eu ficar emocionado É na segunda estrofe Na cidade de Nain Estava a mulher chorando Seu filho ia para o túmulo E o povo carregando Jesus parou o enterro E o povo reprovou Jesus chamou o morto E o morto levantou Olha quando eu vi Essa canção Quando tinha um pregador De São Paulo No Brasil para Cristo Lá no Rio Lá perto da favela Do Genop Dos democráticos Eu morava muito longe Mas eu ia para lá Só porque eles gostavam De cantar esse hino Então Ah tem lá tem E realmente Quando pedia Eu torcia Eu chegava até A cabelo A arrepiar Assim na hora Assim gostoso Vamos lá Dê para Jesus Uma linda salva de palmas Na Bíblia está escrito No Novo Testamento Em Cana da Galileia Jesus foi um casamento Transformando água em vinho Dando ao povo a beber Mostrando sua glória Sua graça e seu poder Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito O que é somente crer Ele é maravilhoso E tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Jesus curou o cego Entrando em Jericó Salvou a Samaritana Lá no Poço de Jacó No Monte das Oliveiras Multidões aconselhou Com cinco pães e dois peixinhos Vinte mil alimentou Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito Que é somente crer Ele é maravilhoso E tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Na cidade de Nain Estava a mulher chorando Seu filho ia pro túmulo E o povo carregando Jesus parou o enterro E o povo reprovou Jesus chamou o morto E o morto levantou Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito Que é somente crer Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso E tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Jesus fez maravilhas No deserto da Judéia Morou em Samaria E também na Galiléia E em Gaparnaum Milagres também fez Morou lá no caminho Dez reprosos de uma vez Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito Que é somente crer Ele é maravilhoso E tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Jesus fez maravilhas Está fazendo e vai fazer Só não faz em sua vida É porque você não crê Ele cura a enfermidade Da alegria, cruza e paz Salva os pecadores E expulsa Satanás Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito Que é somente crer Ele é maravilhoso E tem todo o poder Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder E para ele Uma linda salva de palmas Podem sentar E se eletriza, né pessoal? É bom saber Mas esse poder está com a gente, pessoal É para nós fazermos Você vai ver agora Eu estive em Buenos Aires, na Argentina Fazendo uma reunião Numa segunda-feira Feriado Nove e meia da manhã E alguns disseram, missionário O argentino acorda tarde Ele não vai vir Vai dar pouca gente Completo engano A igreja estava cheia A igreja é maior do que essa aqui E meu irmão Mas como Deus operou Felizmente você não vai me ouvir Falar em espanhol Porque se puseram a voz sobre mim Você não vai pegar o meu sotaque A não ser algumas palavras E também traduzir As pessoas que foram abençoadas Roda por favor Em nome de Jesus A nossa igreja em Buenos Aires Sempre recebe a visita do missionário R.R. Soares E em todas elas Podemos ver Deus falando com o povo dele Através da palavra pregada Vão ficar fortes hoje A partir de hoje Você será o ministro da vontade de Deus Nas bênçãos para você mesmo Para a sua família Para toda a sociedade Hoje é dia de receber A energia Que virá de Deus Para encher você Com o poder E com a autoridade E é esse preparo Que a igreja precisa Para enfrentar as doenças E enfermidades E a equipe de fé Está pronta para fazer isso Em nome de Jesus Depois que eu fizer esta oração O pastor Anselmo fará uma oração Para todas as pessoas Que tem problemas nas pernas Que usam bengala Muletas Ou que tem outros problemas O pastor Anselmo faz a oração E é só bênção Para a glória de Deus Caminhe, caminhe, caminhe Um pouco mais Vamos caminhando com o pastor Caminhe, caminhe, caminhe Aleluia O que a senhora tinha na perna Fui operada dos quadrinhos Sim E depois que comecei a ver o show da fé Fui sarando aos poucos E o médico não entende Como é que estou caminhando sozinha E ainda está operada Caminhe sozinha Caminhe, em nome de Jesus Glória a Deus O que Deus fez pela senhora Bom, eu estava paralítica Eu não podia caminhar Só com bengala E agora Caminhe, caminhe Eu não entreguei a cruz em vão Não entreguei essa cruz em vão Sei que vai ter muitos milagres com esta cruz Aleluia E o senhor, irmão, não caminhava? Pastor, não, pastor Só com o bastão E agora, caminhe, caminhe E agora? Este é o show da fé O que aconteceu com você? Tive a medida de um cachorro E me colocaram cinco pinhos E agora? O que acontece é que Uso bengala porque Tem hora que vou de um lado para o outro Então agora não vai nem para um lado nem para o outro No centro, vamos Vamos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia O frio endureceu o meu joelho E eu peguei, disse, perna na perna Mas agora eu já posso mexer E toda a minha perna está dentro Aleluia Já mexe toda a perna? Sim, sim Mexe então Caminhe, caminhe Caminhe Glória a Deus Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, igreja Ele sofreu um AVC E arrastava o pé E a mão não levantava Mas agora levanta a mão e o pé também Então vamos mostrar Solte Solte Isso, solte Volte agora, volte 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 O frio no momento está normal Não dói Meus joelhos se destravaram Ah, vamos aplaudir a Jesus Caminhe com esse joelho Caminhe com esse joelho livre Caminhe Aleluia Esse é o troféu dos vencedores Agora a caminhada é mais alegre Porque Jesus restaura por completo Obrigada Senhor E vamos aplaudir a Jesus, né pessoal? Queridos, então O apóstolo Paulo Explica mais um pouquinho De como ele entendia o Evangelho E o que nós temos que entender Não segundo o que as pessoas dizem Mas segundo o que Deus fala na Bíblia Primeira carta aos Coríntios Capítulo 2 Ele explica para nós Isso aqui é lição Para a gente aprender Meu Deus, é desse jeito Porque se não fosse o Espírito Santo Eu não teria colocado na Bíblia Ele entendeu, fez o Espírito Santo Descreva porque outras pessoas vão aprender Ele diz assim E eu irmão, quando fui ter convosco Anunciando-vos o testemunho de Deus Não fui com sublimidade de palavra Ou de sabedoria Porque nada me propus saber entre vós Senão a Jesus Cristo e este crucificado Dizem que o apóstolo Paulo Era um advogado que falava sete idiomas Não sei se isso procede Alguém falou isso aí na história Mas não sabemos que ele nunca escreveu Eu falo tal idioma, tal, tal, tal Mas falava sete Um homem muito culto Mas quando ele foi estar com o povo Ele não foi na sublimidade de palavra Na cultura do homem Ele foi fazendo o que? Não fui com sublimidade de palavra De sabedoria Porque nada me propus saber entre vós Ou ensinar entre vós Senão a Jesus Cristo e este crucificado Quando nós tiramos a conversa do evangelho E colocamos em pensamento de homem De qualquer pessoa Nós estamos prostituindo a palavra de Deus Isso não é direito fazer Prostituir e acrescentar algo Que não é da revelação E Deus disse que quem acrescentará algo A revelação Ser lhe acrescentadas Todas as maldições da Bíblia E quem retirar algo Lhe será retirado A sua participação na árvore da vida Então nós não temos que aumentar E nem diminuir Falar exatamente o que Deus fala Do jeito que está escrito Para que a pessoa entenda E entendendo Ela tome posse da bênção Como aconteceu ali em Buenos Aires Quantas pessoas Caminharam livre Daqueles problemas Foram os outros Foram curados de joelho Foram curados daqui E fora os times Porque tem gente que não quer Aparecer de novo Não sei por que Há uma coisa dessa A pessoa quando recebe Uma bênção Ela quase que tem a obrigação Ela não é obrigada Mas devia sentir-se obrigada De contar o que Deus fez Dar testemunho da verdade E não ter essa coisa Ah, mas pode me perseguir Não importa Um dia eu estava pregando Em Guadalajara E Guadalajara Na época era muito católica Você não sabe o que aconteceu O homem chegou assim Olhando para o lado Falou para o obreiro assim O doutor Soares vai estar aí Tá E E vocês não vão contar Que eu vim aqui não Ah, mas por quê? Não, porque se o padre souber Vai zangar comigo Eu não posso Porque ele sabe Eu preciso de uma bênção Foi Jesus Olha que coisa Que escravidão Que a pessoa tem Eu perguntei Que condição Tinha um homem aberto Tinha uns 40 e pouco 50 anos aí E ainda agindo Como uma criança Que é ameaçada Mano, eu vou lá Ouvir a palavra de Deus E naquela reunião Deus curou 13 pessoas Que usavam muletas E bastão Bastão Ela fala bastão E foram curadas E o povo Vibrou com a palavra de Deus E glória a Deus Que isso está fazendo As pessoas dividir O que é religião O que é a palavra de Deus A palavra de Deus É diferente Continuando aqui agora Porque nada me propus Saber entre vós Senão a Jesus Cristo Este crucificado Bom, aqui ele pregava Quem era Jesus O que que ele veio E o que que ele fez Na cruz do Calvário Porque na cruz do Calvário Foi que nós fomos curados Libertos A nossa vida foi transformada Quando ele recebeu As nossas iniquidades Transgressões Doenças Enfermidades E o castigo Nos traz a paz E eu não tenho Que orar a Deus Se Deus quer me curar Põe isso no seu coração Nem você tem Você tem que agradecer A Deus Por ele ter colocado As nossas Enfermidades Dores Doenças Sobre Jesus E Jesus ter levado Todas elas E exigir Você vai sair Porque se ele pagou O preço Eu não tenho que pagar Não tem esse negócio Você por exemplo Não paga o imposto de renda O governo faz um processo Põe você no xadrez Você não tem dinheiro Vai ficar lá Cumprindo uma pena lá Um amigo seu Sabe Se a piada de você Pega um advogado Vai no juiz Faz uma petição Quanto ele deve tanto Eu quero pagar Emite a A conta lá A fatura Você vai no banco Paga Você devolve o recito Para o juiz E ele emite O alvará de soltura Você está lá no xadrez Todo triste lá O carcereiro chega É boa notícia Porta está aberta Pode ir embora Bora por quê? Bora Já está livre Mas espera aí Eu não tenho Eu não paguei a minha conta Alguém pagou Não, não serve Eu que tenho que pagar Duvido Você está chutando a porta Nunca mais Tchau Acabou Aqui eu não piso mais Meu irmãozinho É o que você tem que fazer Você não tem que Não, mas foi Jesus Não Ao contrário Jesus muito obrigado Você nunca conseguiria pagar Nem eu Nem ninguém Só o santo puro Que poderia fazer isso E fez por toda a humanidade Nós estamos livres É só crer É reivindicar E crescer na graça Então tem que pregar Jesus Cristo Esse crucificado E eu estive convosco Em fraqueza E em temor E em grande temor Estava passando Uma aprovação Mas ele esqueceu O que estava acontecendo Com ele E falou A minha palavra O que? E a minha pregação Não consistiram Em palavras persuasivas De sabedoria humana Ele não queria Convencer ninguém Do evangelho Não Ele queria mostrar O que é o evangelho É isso que temos que fazer Nós não temos que defender O evangelho Se uma pessoa fala A besteira É o problema dela Ela que vai dar conta a Deus Nós não fomos chamados Para defender o evangelho Fomos chamados Para pregar o evangelho A minha palavra E a minha pregação Não consistiram Em palavras persuasivas De sabedoria humana Vem para Jesus É melhor Não Você prega A pessoa decide E o que mais Que diz aqui Em palavras Mas em demonstração Do Espírito Maiúsculo Que é o Espírito Santo E de poder Sempre tem que ser Desse jeito E quando você Está na presença De Deus Não tem nada Lhe acusando Você está crendo E você foi enviado Por Deus Você sabe Que está sendo Agente de Deus Naquela hora Ore Porque Deus faz a obra Deus opera Deus opera Poderosamente E para que Ele fez isso Para que a vossa fé Não se apoiasse Em sabedoria Dos homens Não tem que apoiar Em sabedoria Dos homens Mas por que Que você agora Evangelho É porque eu sou Eu gostei Porque aquele sábio Falou que é bom Não, não Eu provei Eu senti no coração Deus falou comigo E para mim O que interessa É que Deus falou Não importa A da maneira É outra coisa Uma pregadora Me escreveu Que eu acentivei Entrar no ministério Há algum tempo É um tempo atrás Então eu foi assim Eu assisti Um dos programas A irmã devia ser Um pouquinho Mais suave Assim As missionárias Eu pus aqui No coração Aí eu estava Orando em casa Lá Orando Orando E eu senti De abrir a Bíblia Ezequiel 2 Que eu não vou abrir aqui É ela falando E quando eu abri Deus confirmou O meu ministério É esse Tem que falar sério A pessoa acreditar E mudar de vida Está certa Não é sabedoria humana A minha pregação E a minha palavra Minha pregação Não consistia em palavras Persuasivas de sabedoria humana Mas em demonstração Do espírito E do poder Para que a vossa fé Não se apoiasse Em sabedoria dos homens Não tem aquilo Como dizer Eu acho melhor Então faça Eu vou fazer O que eu aprendi Com Deus Mas no Poder de Deus Não tem Uma pessoa Que prove A eficácia Do poder de Deus Que tenha recebido Uma benção Que a mãe vai falar Mal de Jesus Jesus que não fala Não tem esse Que vai falar Porque ele provou Agora aquele Que ouviu de outro É um conceito De alguém E é mais ou menos Assim Não dá pessoal Nós temos que fazer Aquilo que o nosso Deus está mandando fazer E se nós fizermos Nós vamos completar A obediência João capítulo 13 Versículo 15 Se nós não fizermos Nós não completamos A obediência O que você está fazendo Obediante a Deus Ou aos seus Interesses particulares E aí fica errado João capítulo 13 Versículo 15 Porque eu vos dei O exemplo Para que Como eu vos fiz Façais vós também Acabou O exemplo Foi Jesus que deu Tudo que ele fez Exemplo Tudo que ele falou Exemplo E para que ele deu Para que assim Como ele fez Façamos nós também E se não fizermos Provamos que não fez Eu quero fazer Eu quero Porque eu vou dar conta Você vai dar conta Mas eu falei Está lá Ah mas senhor Eu não tive tempo Dessa bíblia É mas já leu Tanta coisa né Só a minha palavra Que você não teve Que ler Tempo Aqui que nós Encontramos o senhor Aqui que nós Nos encontramos Nele É aqui que nós Recebemos o poder Não é outra parte não Não é passar a noite toda Senhor manda poder Não não Tem hora que você pode orar sim Mas o poder está na revelação Então ele me deu exemplo Para que Para assim como ele fez Eu tenho de fazer Eu vou fazer Eu vou ser obediente Deixa eu orar com você agora Pai Eu uno a minha fé Com a fé dessa pessoa Que veio aqui hoje Com necessidade Necessidade de entender A verdade pai Ela pensa que a necessidade maior É de ser curada Ela pensa que a necessidade maior A Deus É de conseguir Alguma pensa que ela tem pedido Há muito tempo É necessidade Mas a maior É ela entender A tua palavra Ela entender Quem era em Cristo Que ela não é Um qualquer Uma qualquer Mas essa pessoa É exatamente A imagem e semelhança Do senhor E quando ela Encontrar o senhor Te encontrar E passar a fazer Como exemplo dado Pelo senhor Jesus Ela será muito abençoada Oh pai Eu uno a minha fé Com a fé de todos agora Eu paraliso Toda essa obra Do diabo Na vida dessa pessoa E mando que saia Que vai embora Agora Você demônio Que está aí No abdome Dessa pessoa Do lado direito Parece ter um bicho Correndo aí Comendo Mordendo Mastigando E a coisa Está má Está mal Para essa pessoa Mas agora Eu ordeno Em nome de Jesus Pega o que é seu E vai embora E saia também Da coluna Das vértebras Dos discos Vai saindo agora E você Que está na cabeça Com essa dor Que parece Que vai explodir Eu exijo Agora Vai embora Acabou A sua ação Você vai sair Em nome de Jesus Você vai sair De onde estiver Escondido Pai Agora Em nome de Jesus Eu determino Que a fortaleza Do inimigo Que está causando Esses efeitos De dores De problemas Dessas pessoas Seja explodida Agora Pelo teu fogo Pai Em nome Em nome Em nome De Jesus Eu estou ordenando Pai 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 Agora Ajude Essa pessoa A crer Porque ela está Um passo Da libertação Como ministro Da palavra De Deus Eu ordeno Agora Que toda Obra maligna Que está Alonjada Nessa vida Que está Operando Nessa pessoa Seja destruída Agora Neste momento Saia Vai embora Dor Vai embora Infecção Vai embora Inflamação Vai embora Toda obra Do inferno Saia Desapareça Para não Mais voltar Estou mandando Em nome De Jesus E você diz Amém Glória a Deus Olha você que estava Com a dor aqui do lado direito Que eu não sei bem onde era Procure ver se essa dor Saiu aí O missionário Eu estava Estava incomodando E a dor foi embora Agora Quem é que a dor foi embora Que estava aí no lado direito Agora em nome de Jesus Conta para mim aí O que que aconteceu Sumiu o missionário Desapareceu Se eu sentir Orei Pode ter certeza Que tinha essa pessoa E que Deus operou Onde está Esse filho de Deus Essa filha de Deus Que recebeu essa dor Essa cura agora Foi o senhor amigo O que que era? Eu tenho um problema Aqui no quadril Até A sola do pé Embaixo né Então está com uns tempos Uns anos Que eu estou com esse problema E eu acredito Que eu estou Entreguei na mão do senhor E vou esperar Essa cura Quanto mais breve possível Eu sempre vou frequentar A igreja Se o senhor Não, você só está falando Do problema Não foi a cura ainda não Ainda não Não, está bom Está bom Mas eu quero saber A pessoa que eu orei Porque tinha aqui um cara No momento Não estou sentindo Mas isso eu tenho que segurar Porque Imagina o seguinte Jesus cura O bicho vai embora Então um pouquinho Me volta E você Então não fui Não, não Já fui Em nome de Jesus Está bom Então está bom Entendi agora O que foi Obrigado Quem mais foi abençoado Agora nessa oração Não tem que ficar Com vergonha não Pessoal Eu fui missionário Eu estava com uma dor De cabeça aqui Que estava tremendo E ela saiu agora Em nome de que A irmã foi Deixa eu falar aqui Pega ali irmão Vai ali irmão Vai Olha para o lado Quem é que Você O que foi Foi de cabeça Missionário Muito forte Eu estava sentindo Foi embora Agora Glória a Deus Hoje Hoje você tem que contar Eu não quero nem ficar Perguntando não Pessoal Não quero perguntar Que a dor do calcanhar A minha saiu Porque acho que você Já devia ter levantado A mão e contado já A minha saiu Missionário Eu estava aqui No calcanhar direito E foi embora agora Quem é essa pessoa Que estava em nome de Cristo Nós temos que treinar Esse povo Para poder pegar A bênção de Deus Você amigo O que é Não estou aqui no calcanhar Sumiu No direito Isso É É isso mesmo O que Deus está fazendo Mas o bonito É quando a gente Não precisa nem falar O que estava acontecendo Você na galeria Dou no pé No calcanhar Também saiu Está queimando meu pé O esquerdo O esquerdo Deus foi do outro lado E curou também Quem mais Eu quero que você Se ofereça Eu não quero É claro que Deus Pode dar a revelação Eu vou falar E acontece O que foi amigo Estava com dor No pé da barriga Do lado direito Onde você falou Um pouco mais para baixo E sumiu Sumiu Glória a Deus E você lá atrás É dor na patela E foi embora Foi embora Glória a Deus Quem mais em nome de Jesus E na mão esquerda Tinha alguém aí Com dor E você amigo Canhar direito Estava doendo Passou Glória a Deus Então se cura um calcanhar Cura todos E tem mais aí E na mão esquerda Tinha alguém Que estava com dor Na mão esquerda O senhor era o que? Toro quadril Missionário Foi embora Glória a Deus Quando eu põe de pé E pergunta A pessoa está de pé E fala Eu quero que você levante Ali tem mais mão levantada Lá na galeria Que foi? Toro de cabeça Desde manhã Obrigado Jesus Foi embora Quando você testemunha Significa que você registrou A sua benção E se voltar A sua porta está fechada Não te aceito não Porque o bicho tenta Voltar E você amiguinho? Eu estava com dor no pé Glória a Deus Foi embora Foi embora E quem mais? Você Dor na mão direita Foi embora Na mão direita Isso Então tem um companheiro O senhor Com a companheira Que estava na mão esquerda Você foi na direita Tem outra pessoa Que estava na esquerda E que eu senti Mesmo aqui O que foi irmã? Dor no calcanhar direito Passou agora Você vê quantos calcanharos Estão sendo curados Pessoal E para aparecer o primeiro Foi difícil E você amiga? Dor na perna esquerda Passou Amém Jesus Obrigado Alguém mais? Eu vou parar por aqui Pessoal É bom Ali tem É bom você contar Rapidinho Em nome de Cristo O que foi? Estava com dor de cabeça Foi embora também Alguém mais aí Pessoal Estava com a dor Na mão esquerda Da que saiu E tem um irmão aqui na frente Tem um irmão lá Isso Para a glória de Deus O que foi amigo? A mão esquerda Estava com a mão No meio da mão esquerda E passou Saiu Tá bom Deixa eu pegar aqui No outro lado O que foi amigo? Eu tinha muita dor No calcanhar Foi embora também? Foi embora Obrigado Quanta gente Jesus Vamos ficar o dia O dia de orar Pelos calcanhares aqui Só pode entrar Que a gente vê dor No calcanhar Você amigo? Estava com dor Na mão esquerda Segunda pessoa A timidez Atrapalha muito Me perdoe Fala assim Mas é pessoal Deus falou Não quero nem saber Nem que eu Tenho que cortar Eu vou cortar meu pescoço Falar a verdade Verdade eu falo Em nome de Jesus Bom Deixa eu fazer o seguinte Vamos agora A novela da vida real Em nome de Jesus Quando eu conheci o Ronaldo Ele frequentava a igreja E um dia me convidou E foi através dele Que comecei a aceitar Jesus Na minha vida Tinha uma vida toda destruída Não tinha condição pra nada Eu não tinha roupa Tinha um nome sujo Até o tênis que eu usava Ele era rasgado Calça que eu usava também Era rasgado Porque eu não tinha condição De comprar A gente teve bastante dificuldade No começo Era tudo contado Ela ficou grávida Da Maria Clara E as coisas eram difíceis Eu ganhava pouco Tudo que a gente ganhava Era pra pagar as contas do mês E pra pagar o aluguel Ele trabalhava Eu trabalhava Na minha família Eu tinha tempo Tudo que vinha na minha mão Eu perdia Era emprego Meu salário não dava pra nada Antigo Ronaldo Era um nada Eu era evangélico Tinha uma vida cristã Mas não sabia exercitar a minha fé A minha fé era uma fé morta Eu trabalhava num prédio Residencial De porteiro Então todo sábado e domingo Eu ouvia Os cultos da Igreja da Graça Pela nossa rádio Eu senti o desejo De começar a patrocinar Foi aí que as coisas Começam a acontecer na minha vida E eu já tava indo na igreja Lá na Vila Santa Catarina Também E depois eu senti o desejo De ir na sede Aí Deus foi abrindo portas Né? Deus foi abrindo as portas Foi abençoando E a minha vida Hoje Nem se compara Com a vida que eu tinha antes Através dos cultos Através das campanhas De ouvir o missionário falar De testemunho De patrocinador Eu passei a ter entendimento Com clareza das coisas de Deus O sonho da gente era mesmo Ter uma estabilidade E uma casa, né? A gente não tinha recurso nenhum Só a fé mesmo Aí um dia a gente tava em casa Eu chamei ela pra gente Patrocinar uma casa Escrever uma casa do jeito Que a gente queria E pra gente patrocinar aquilo ali Foi o que a gente fez Falei pra ele Ó, Ronaldo Tem um apartamento Vendendo aí Quando eu cheguei aqui O Espírito Santo falou No meu coração assim Aonde você colocar A planta do seu pé Aquela terra Tu possuirás Eu guardei aquela palavra comigo Após o ato de fé E a certeza De que a promessa Vai se cumprir Deus age na vida de Ronaldo E o processo judicial Parado há 13 anos É liberado Quando eu fui na minha conta Eu tomei até um susto Tinha duas vezes mais O valor De que A mulher tinha pedido No apartamento Paguei pra mulher Reformei o apartamento todinho Renovei nossos móveis Foi uma coisa tremenda Que eu nem imaginava A gente nem imaginava Que isso ia acontecer E Deus entrou com a providência Na hora que a gente precisou Vamos um carro Toda vista Que é o nosso canto É o nosso refúgio Foi pela fé Mas nunca Se você fosse colocado 10 anos atrás E perguntasse pra mim Se eu tinha esperança De comprar um apartamento Pra mim E um carro Não tinha esperança O casal Enfrenta dificuldades Para engravidar novamente Mas após receber A oração do missionário Deus completa a bênção No mês seguinte Da oração Ela engravidou Deus completou A vitória Na nossa vida Fundamental É você buscar Na palavra Cada dia Mais e mais Você ir buscando Jesus na sua vida Eu tive um encontro Verdadeiro com Deus Passei realmente A conhecer Quem era Jesus E o resto Foi tudo acontecendo Na minha vida Aí a gente patrocina E graças a Deus Cada dia Vem aumentando mais O patrocínio Não é só bênção Material não O patrocínio É bênção espiritual É bênção completa É uma maravilha Jesus é muito maravilhoso O que ele fez Na minha vida Não tem nem comparação E para ele Glória a Deus Obrigado Jesus Irmãos Aquilo que eu falei A timidez A pessoa recebe Uma bênção Uma testemunha Depois perde Essa bênção O diabo vem E anula tudo Porque ela tem Vergonha de Jesus Jesus falou muito sério Quem se envergonhar De mim E das minhas palavras Eu me envergonhei dele A timidez Podia ter entrado Na vida dele Espera aí Eu não tenho um tênis direito Eu vou patrocinar Foi Depois sentiu Falou com a esposa Vamos patrocinar a casa Deus sabe trabalhar Não põe limites A Bíblia diz Que nós temos que estender A habitação Da nossa tenda As estacas E não parar não Deixa Deus estender Deus sabe Por que está falando com você Ele olha no futuro Ele sabe de tudo Então se ele está lhe chamando Para você ser patrocinador Isso não é um investimento Não Eu estou dando para receber Não Você está ajudando A obra de Deus Em 173 países Mas Deus Não é mau não Ele diz que não se ata Não se fecha A boca do boi Que debulha Aquele que está trabalhando Não tem direito De comer do trabalho Se ele lhe chama Você está sendo fiel Dizimista Ofertante E deu a lhe missão Do patrocinador Deus Vou Deus vai dar mais Para você Não impeça O agir de Deus Se ele está falando Com você Olha você vai dar Mil reais todo mês Não Se ele falar É isso pessoal Se ele falar só 100 é 100 Se ele falar 500 é 500 Fala dois mil É o que ele falar E se ele não falar Não faça Não falou Mas se ele tocou No seu coração Hoje é o dia da inscrição Você vai só escrever Preencher os seus dados Destacar Eu já vou levar Porque a consagração Não terminou Não Ainda tem muitas horas Ainda pela frente E vou já incluir você Na oração Semana que vem Você vai ao banco No final de semana Ao que sair o pagamento Vai lá E cumpre o seu voto E não esqueça Isso é voto Com Deus Eu vou ser Essa pessoa Que não vou deixar Obre de Deus Passar vergonha E cumpra Em nome de Jesus Esse dia Nós estamos precisando São os dias dos grandes pagamentos Pagamentos da sua fidelidade Você leva este papel lá E deposita E eu que já sou patrocinador Não recebi o boleto Um dia desse Foi semana agora Chegou para minha esposa E tinha que chegar No final do mês Naquela greve dos Correios Não chegou E ela ficou rindo Mas eu já depositei Ela disse Eu não esperei não Então se o seu Não chegou ainda Anota o número Da nossa agência E da nossa conta Vá ao Bradesco E dê para o Caixa E diga Eu quero fazer esse depósito Para essa agência E nessa conta A nossa agência Tem o número De 3378-2 3378-2 E a nossa conta Tem o número De 29315-612 29315-612 Quem está em casa Ligue para nós Agora para se inscrever No Rio 2141-3510 2141-3510 0-prestadora-21 E em São Paulo É 3181-9022 0-prestadora-11 3181-922 Também deixa um recado No WhatsApp Que a gente liga para você 219-6858-1951 E glória a Deus Dona Eliana O livro que vai abrir Os olhos dos pais Em relação às internets Que os filhos estão assistindo E dos filhos também Para tomar cuidado Que livro é este? Isso mesmo Missionário O livro se chama Redes e Adolescentes E o Senhor disse tudo Esse livro vai abrir Os olhos do pai E fazer com que a família Tenha mais comunhão E com que os filhos Usem a internet De uma forma saudável E na presença de Deus Pois é Um dia desse Um rapaz convidou Aí os pais E os irmãos Para poder jantar Ele ganha Está ganhando bem tudo E queria ter comunhão Falta de comunhão Chegou lá Os pais começaram a conversar E os filhos E os outros irmãos dele Estavam tudo assim Não tiveram comunhão Só ele que teve Um pouco de comunhão Com os pais Tem que abrir os olhos Pessoal Porque Esse relacionamento Pessoal É muito importante Principalmente Com a família Ouvindo os pais E Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Sempre assisto Ao seu programa E vejo Deus agindo Através Das suas orações Há algum tempo Minha família Vem passando Por muitos problemas Na área da saúde E também financeira Peço Que ore Por meu filho Pois ele Está completamente Perdido No mundo Não tem tido Compromisso Nem com o próprio Emprego Não sei mais Como agir E tenho pedido A Deus Muita sabedoria Missionário Nossa família Necessita Da sua oração Eu acho Que a senhora Está olhando Mas não está olhando Bem para o meu programa A senhora disse Que vê Deus Agir nas minhas orações A mensagem Se não fosse A mensagem A fé não levantaria E aí a pessoa Não receberia a bênção Talvez seja isso Passe a observar A palavra de Deus Aí sim Só vai ter poder Para orar E vai fazer Toda a família Vir Porque o filho Está se perdendo E muitas vezes Nós não vemos isso A perdição Que entra Leva para o pecado Para a destruição É mais ou menos É mais ou menos Como uma doença Você vê o filho Levantar de manhã Andando assim O que houve? Nada não Houve O doutor vê isso Pode ser uma grave coisa Que está se formando O doutor vê Dá o remédio E acaba Mas depois que ficar Completamente ruim É agora não tem mais jeito Então tem que aproveitar Na hora olhar Observar A família Está todo mundo bem E quando é que está tudo bem? A Bíblia diz que o enviado de Deus Fala as palavras de Deus Quando a pessoa de Deus A família de Deus Pode conversar sobre política Religião Esporte Vida social Mas logo a pessoa Ah, mas a Bíblia diz isso A Bíblia diz isso E quando não fala isso A fé está baixa É só o interesse Muito fraquinho Que não vai fazer a mudança Irmãzinha Pega firme Que Deus vai dar vitória Para a gente não perder Esse rapaz E ele aproveitar Essa oportunidade Tão linda Da vida Que a mocidade Fosse em pleno vigor E inteligência boa Para poder Preparar-se Para o futuro Vamos agora Ah, deixa eu falar Do show do povo A Dona Eliana Está aqui do lado No Rio é do lado Da Guerreiro Tem tudo Telefone do Rio É 0prestadora 21 21 41 35 10 É 5100 21 41 51 00 São Paulo é 3181 0prestadora 11 3181 80 38 O site é Espovo.com.br E temos um novo WhatsApp Que é o 219 7659 0631 Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Meu lar Ele era muito De briga De contenda Porque minha família Ela só queria O canal Que não edificava Em nada Eu me sentia Sabe Fraca Como eu estava Começando na fé Não tinha muito Entendimento E a nossa TV A partir do momento Que eu ouvi falar dela Ela se tornou um sonho Para mim Dois anos depois Que eu fui realizá-lo Nossa TV Ela mudou muito Minha casa Mudou muito Meu lar Hoje graças a Deus Minha família Hoje já está mais unida A minha vida espiritual Mudou muito Deus foi me fortalecendo Eu fui ter mais prazer De ler a Bíblia Mais prazer de orar Mais prazer De estar na casa Do Senhor E graças a Deus Hoje eu estou firme Através dela E hoje eu me casei E levei a nossa TV Pra minha casa Quando eu tenho a oportunidade A noite inteira Assistindo ali Na comunhão com Deus Hoje é o meu pão De cada dia Eu não vivo sem ela Se eu ficar sem ela Eu choro Que bonito Mas quem não tem Não sabe Que está perdendo Pessoal Você simplesmente Acha que sabe E não sabe Você precisa Ter esse contato Eu não vou falar Dos outros canais Porque as outras Operadoras Também tem Os outros canais Eu estou falando Dos outros canais Evangélicos Isso aqui É um plus a mais Isso aqui É o que interessa Você vai ter um contato Com a palavra Seu entendimento Vai abrir A fé vai vir Você vai passar A ser um vencedor É como esse rapaz É o porteiro Que hoje já tem a casa E que o sapato O tênis Arrasgado E a calça Também era E não tinha dinheiro Pra nada Coitado E depois Deu um filho Que ele queria Em nome de Cristo Hoje a inscrição É provisória Você põe seus dados Telefone A melhor hora De ligarmos Pra você Dentro de três Quatro dias Vão ligar Eu só preciso Desse papelzinho E você em casa Põe diante de Deus Mas ora sério Fala Deus Não deixa eu tomar Uma decisão errada Se nossa TV Não presta Fala comigo Eu não quero ser enganado E nem nós queremos Enganar ninguém Mas se for Me toca no coração Como ela disse Levou dois anos Mas quando casou Já levou a nossa TV Pra casa dela E é o pão dela De cada dia Vai ser uma benção Pra você Você em casa Telefone pra nós Para o Rio Zero prestadora 21 32 65 50 00 São Paulo Zero prestadora 11 3181 70 27 Site Nossa TV .tv .br O WhatsApp O mais fácil Dos três Que estão aí É o 29 66 80 78 Só isso é bastante Vamos ficar de pé Pra nós orarmos agora E vamos orar sério Em nome de Jesus Cristo Isto Pra glória do Senhor Quando eu terminar De orar Pra em casa Você zera o cronômetro Por favor Pai Estamos agora Entrando em oração Em favor Primeiro De quem está em casa Ou no hospital Ou no trabalho Ou que está Fugido de casa Deus no hotel Ligou E assistiu Esse programa agora Pai Eu amarro Toda a operação Do diabo Nessa vida E eu expulso E eu digo Sai pra jamais voltar Em nome de Jesus E agora Pai A oração É pro povo Que está aqui Eu quero esse lugar Agora pegando fogo Pai Está escrito Que o Senhor É um fogo Consumidor Está escrito Que quando Jesus Vier Ele virá Como labareda De fogo Pai E vem agora Jesus vem A labareda De fogo Queimar Na nossa vida Agora Queimar tudo Que não presta Queimar as nossas Doenças Enfermidades As nossas Fraquezas Os nossos Fracassos As nossas Dúvidas Nos levantar Para fazer A vontade Do Pai Pai Essa pessoa Que está com mal Na gengiva Superior Do lado esquerdo Eu agora Determino Que esse mal Que esse mal saia Em nome De Jesus Cristo E determino E determino Vai embora Hepatite B Vai embora Hepatite A Vai embora Vai embora Toda doença Que está Nesse corpo Eu estou Mandando Agora Estou Determinando Todo mal Que está Na vida Desse empresário Todo atrapalho Que não Deixe ele Prosperar Todo atrapalho Que está Amarrando A vida dele Vai saindo Agora Em nome De Jesus Cristo Vai Batendo Em retirada Dor de cabeça Não pode Voltar Mal Não vai Continuar Em nome De Jesus Cristo Oh pai Querido Use o Pastor Jaime Agora Oh nosso Deus Usando a Autoridade O poder Que há no Nome De Jesus Cristo A nossa Voz É contra O inferno A nossa Voz É contra Todo mal Agora E o mal Vai cair Por terra O mal Na família O mal No casamento O mal No filho O mal Na filha Isso Meu irmão Isso Minha irmã Com voz De autoridade Você exige Agora Você ordena Que o mal Saia lá Da sua Casa Lá Da sua Família Onde o clima Não está bom Onde está pesado O clima Todos os dias Discussões Todos os dias Palavrões Oh agora É a hora De você mandar A bênção E exigir Que aquele demônio Da briga Aquele demônio Da discussão Aquele demônio Do palavrão Que ele saia Que ele vai embora Ele tem trazido Vergonha Para a sua vida Para a sua família Mas você está Em oração Agora Ou você está Caminhando Na plenitude Da bênção De mandar a bênção Lá para o seu filho Para a sua filha Aquele que está Nas drogas Aquele que está Na bebedeira Aquele que todos os dias Está se embriagando Trazendo vergonha Ora 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 É a oração Da fé É a oração Da autoridade Do poder Que é no nome De Jesus Cristo Que você ora E você exige Você ordena Que o mal saia E o mal tem que sair E o mal tem que ir embora E o mal não aguenta O mal não resiste Quando alguém fala Com autoridade Quando alguém fala No poder Quando alguém fala No nome de Jesus Cristo Isso agora Agora Minha senhora Minha irmã Ore pelo seu marido Que está de cabeça virada Que não para mais em casa Que já não dorme Mas no meu quarto Exija Determine Digo o diabo Tira a mão Do meu marido Exija Determine Mesmo Fale com autoridade Não pode ficar Não pode permanecer Em nome de Jesus Cristo Eu falo Eu levanto A minha voz Eu uno a minha fé Com a sua fé E eu exijo Eu ordeno Que o mal saia Dessa casa Que o mal saia Da família Que o mal saia Da vida financeira Que o mal saia Da saúde Dessa pessoa Vai embora mal Vai embora da visão Catarata Glaucoma Cegueira da diabetes Vai saindo Barulho no ouvido Dor no ouvido Furgação no ouvido Vai saindo Em nome de Sequela de um acidente Que deixou essa pessoa surda De um barulho Ou de um soco Que ela levou no ouvido Sai agora Em nome de Jesus Cristo O mal das vias aéreas O mal das vias respiratórias A sinusite crônica A bronquite A asma A rinite Vai embora Agora O mal que está lá no pulmão O efisema Sequela da Fibrose Vai saindo do pulmão Em nome de Jesus Cristo Eu falo ao câncer Eu falo ao carcinoma Que está neste pulmão Que vai embora Eu falo em nome de Jesus Cristo Mal no esôfago Vai embora Hérnia de gato O refluxo cessa Agora A queimação no estômago Em nome de Jesus Vai embora Bactéria da gastrite Vai embora A úlcera Vai embora Em nome de Jesus Esse rosa hepática Hepatite A Hepatite B Hepatite C Gordura no fígado Dor no fígado Mão na vesícula Mão no pâncreas Vai saindo Mão no barço Em nome de Nos intestinos Dessa pessoa Esse ressecamento Os pólipos Desaparecem O sangramento A hemorragia Digestiva Vai embora As hemorroidas Desapareçam Em nome de Jesus Cristo O mal no aparelho Reprodutor masculino No aparelho Reprodutor feminino Os cistos Vão embora A endometriose O ovário pós-cístico Receba cura O mal na pele O câncer de pele A psoríase Todo mal Todo mal Sai 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 Não pode ficar Em nome de Jesus O demônio que está escondido O demônio que diz ser o guia de frente O demônio que diz ser o guia de cabeça Eu te desafio mal Vai embora Saia Em o nome de Jesus Levar em suas mãos Você vai receber essa energia do alto Oh, essa força de Deus agora Você vai se alegrar Oh, manda fogo Senhor Manda fogo Senhor Desça fogo Senhor agora Fogo do teu Espírito Fogo do teu poder Senhor Glórias E glórias Eu quero ouvir a igreja dando glória a Deus A igreja dizendo aleluia Você vai receber esse renovo O refrigério Voltando para a vida Recuperando a autoestima Recuperando o sorriso Recuperando a alegria de viver De uma tal maneira De uma tal maneira que será notado na sua casa Os amigos notarão o brilho de Deus em você As pessoas notarão a presença de Deus na sua vida Se envolva com Ele agora mesmo Se envolva com o Espírito Santo de Deus Se envolva com a presença de Deus Glórias Oh, Senhor Derrama do teu Espírito Derrama do teu amor Dê alegria Dê alegria para esse coração que tem andado triste Dê alegria para esse coração que tem andado abatido Esse coração que tem andado deprimido Assopra o vento do teu poder Oh, assopra o vento do teu Espírito Deli Sacantoro Madalama Deli Madalama Você não vai ficar de fora Levante as mãos de glória a Deus Levante as mãos de galeluia Essa alegria para você Essa presença de Deus é real A Ele toda glória A Ele todos louvoros Bendito, bendito, bendito É o Cristo Senhor O Filho de Deus O Leão de Judá A raiz de Davi O princípio e o fim Aleluia 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 Alemador O que está acontecendo com o Senhor? O Senhor